Música Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Música Hoje é dia 12 de julho, nós estamos numa sexta-feira, já terminando essa segunda sexta-feira de julho, né? Mas é tão bom, meu Deus do céu, você não sabe a alegria que eu tenho de conversar com você sobre a palavra de Deus uma palavra que é tão bonita, veja esse profeta, o Zéias como toca o coração, como é que Deus nos ama aquele exemplo que nós vimos de ontem nos traz no colo, se abaixa para nos dar de comer, é muito bonito, bonito demais e hoje nós continuamos o Zéias, é o capítulo 14 é um profeta que escreveu um pouquinho mais do que os outros profetas menores e aqui então, veja o que nós temos assim fala o Senhor volta Israel para o Senhor teu Deus que estavas caído em teu pecado vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor diz ele, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos o fruto de nossos lábios a Síria não nos salvará não queremos montar nossos cavalos não chamaremos mais deuses os nossos, nossos, a produtos de nossas mãos encontrará o órfão misericórdia veja que coisa interessante, quer dizer o apelo de Deus volta, volta, né? volta, porque Deus te ama dessa maneira e aí então o povo toma uma solução e nós vamos voltar então, vai dizer, né? livra-nos de todo o mal aceita o bem que nós oferecemos depois eles tinham aquela confiança na Síria que depois perderam, né? a Síria afinal de contas foi realmente o fragelo que ele castigou aquele povo mas antes era aquele negócio a Síria etc, né? eles eram pagavam tributos para o o rei da Síria e estava tudo bem quando resolveram se livrar disso aí veio realmente o peso e acabou com aquele reino acabou com aquele rei acabou com aquele povo também que desapareceu na história só ficou realmente o povo que morava na Judéia e aí então é o apelo o povo dizendo que vai voltar e Deus dizendo então depois hei de curar sua perversidade e será fácil amá-los dele afastou-se a minha cólera quer dizer então veja só aquilo que o profeta tinha com relação a experiência com a mulher dele a mulher dele a esposa que foi se prostituir afastou dele né e ele continuava a amar aquela mulher e ela voltou ele aceitou não é quer dizer o amor é muito maior e e aquela mulher às vezes voltava a ser infiel mas ele estava pronto para perdoar quer dizer para mostrar também né a nossa de nosso Deus como é misericordioso ele sempre perdoa quando perguntaram para Jesus se havia algum pecado que não tinha não tinha perdão Jesus disse se um só é o pecado contra o Espírito Santo o que é o pecado do Espírito Santo você duvida da misericórdia de Deus você acha que é Deus ah eu fiz isso não tem mais jeito não mas quando a gente se volta para Deus Deus é esse nos recebe né compreenda veja só essas palavras compreenda essas palavras o homem sábio reflita sobre elas o bem entendedor são retos os caminhos do Senhor e por eles andarão justos enquanto os maus ali tropeçam e caem veja então nosso Deus mostra esse caminho então vamos seguir esse caminho puxa vida né é o único caminho afinal de contas que que nos leva a algum lugar então agora eu vou dar uma bênção para você para sua família também nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar atrás de ti para te proteger aos teus lados para te acompanhar pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria mãe de Jesus e nossa mãe de São José e de todos os santos desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e esta bênção permaneça para sempre Amém Olha um bom sábado um belo domingo e segunda-feira se Deus quiser nós estaremos juntos de novo até lá Palavra do Dia uma produção Rádio Desterro FM 106.5 se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM